O nosso Pode Prozear desta semana vai falar sobre o braço direito, braço esquerdo do produtor rural, que é o Senar Goiás. A gente vai receber o Disseu Borges para bater um papo, uma prosa sobre a assistência técnica e gerencial do Senar, esse apoio aos produtores e também muitas oportunidades para você se inserir no mercado do agronegócio. A gente te espera!